E tamo aí, 9x3, né? Jogou aí mais um pontinho pro lado do Maçonic, mas a gente ainda, Maçonic ainda continua na roda, Liminha. Aí tem que perguntar pro Michel, mas na minha visão de amador aqui, tá na roda, velho. Perfeito. Buzz? De amador, cara. Você é um entusiasta da roda, é isso, Liminha? Sou um torcedor aqui, só. Não tenho experiência, gente. Eu não sou profissional, eu sou amigo, eu sou amigo da roda preta. Que nem o Maestro Liminha também, os amigos da F1 da Fórmula 1. Mas, Liminha, eu vou te falar, eu acho que essa roda aqui, não sei se tá rolando não, viu? Quase dá pro pêncil aqui, velho.